Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 258. Eu sou o Rodrigo Bibo e um viciado sexual pode estar do seu lado. Eita, o que é terrível se você tá no ônibus, né, tipo, é uma situação complicada. Ouvindo o Andréia, se tem uma coisa que fica aí, é isso, mano, é uma parada que pode estar em pessoas que a gente nem imagina, velho. E o pior, ela pode estar do lado, de dentro. E aqui é Rogério Moreira Júnior. Nossa, Rogério, olha, mano, caramba, velho. E aqui é Rogério Moreira Júnior e a minha abertura eu já falei. Muito bem, gente. Olha só, tivemos aí mais um bate-papo com a Andréia Vargas. Ela já esteve aqui no BTCast falando sobre sexualidade. Agora a gente amplia um pouco aquela conversa. Algumas coisas a gente repete, outras a gente amplia. Foi um bate-papo muito legal. Obviamente, pessoal, continua no nível introdutório, né? É um curso... Eu falo muito, né, velho? Cara, eu tô vendo meus vídeos aqui no YouTube. Como eu falo, né? Que raiva! Eu vou parar de falar, né? É um vício, Bibo. É um vício, justamente. Horrível. Não chega a ser idolátrico, porque eu não idolatro esse né. Eu odeio ele. Exatamente. Mas é um vício, não deixa de ser um vício. E, cara, esse papo com a Andréia hoje que você vai ouvir, a gente amplia, então, como eu estava dizendo, a conversa que tivemos meses atrás. Mas ele amplia de maneira muito bacana. Eu penso que vale a pena. Tem algumas dicas práticas, tá, nesse episódio. Porque a gente não ficou só no diagnóstico, como nós ficamos no episódio passado. Nesse episódio, a gente traz algumas dicas práticas. Obviamente, como eu estava dizendo, o curso que a Andréia ministra lá na Missões Avalanche dura 20 dias. Então, não tem como a gente condensar em uma hora de programa. Mas, mesmo assim, tá edificante. E vai ser mais um BT Cash aí que você vai ouvir. E que talvez faça diferença na sua vida. Torcemos que sim. E antes, é claro, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais, essa semana, galera, quero dizer o seguinte, que o BT Day Londrina está chegando, hein? Dia 27 de outubro, já está logo ali. Então, você não deixe para a última hora. E garanta já o seu lugar no BT Day, que vai acontecer em Londrina, no dia 27 de outubro de 2018. Tá? Vai ser lá na igreja quadrangular do pastor Valdir, da pastora Tânia. Então, você que é da região, você que é da cidade, você que é da região, você que é do Paraná, você que tem condições de pegar uma passagem de avião, vá até esse BT Day, porque eu vou estar palestrando Daniel Coelho e Gutierrez Siqueira. Olha só, a gente mudou um pouco os palestrantes, porque a gente vai para uma igreja, uma igreja que tem características pentecostais, a gente se adapta a essa igreja. Mas você que nos acompanha, conhece aí um pouco da teologia do Gutierrez, ou viu lá o Daniel Coelho no nosso BT Day, sabe que o conteúdo vai ser de primeiro. Então, garanta o seu lugar, tá? No BT Day Londrina, que vai acontecer no dia 27 de outubro. Galera, é o seguinte, talvez aconteça o segundo turno aqui no Brasil, tá? A gente não sabe, não existe especialista em política. Não podemos confiar nessas pesquisas do Data Isso, do Instituto Aquilo, ninguém sabe nada, galera. É uma verdadeira caixinha de surpresa. Então, pode ser que aconteça aí o segundo turno das eleições. E sim, meus amigos, ele será no dia 27 de outubro. E aí, o que acontece? Você pode justificar o seu voto, você pode sair lá do hotel de manhã, depois vai ter evento de manhã também, nesse BT Day, vai ser sábado o dia inteiro, né? A partir das 14 horas, até as 21, e também no domingo pela manhã. Você pode sair do evento, e antes de almoçar, é só você procurar um colégio ali perto, e justificar o seu voto. Ou, se você acha que o seu voto é realmente importante, faz a diferença, acredita no poder do voto, você pode requerer o voto em trânsito, que já começou, tá? No mês passado, e vai até o dia 23 de agosto. Então, você tem aí, menos de 20 dias, para requerer o seu voto em trânsito. Aí, o seguinte, eu não vou saber explicar detalhes aqui, mas, tem um link aqui na descrição deste BT Cash, que explica direitinho, como você pode fazer o seu voto em trânsito. Inclusive, ele vai te dar um site, que vai te mostrar as escolas, ou locais de voto, lá na cidade de Londrina. Então, você pode pegar o endereço do seu hotel, o endereço da igreja, caso você vai ficar numa hospedagem ali perto da igreja, e aí você pode ver, mais ou menos, a distância e tal. Ah, vou votar nesse colégio aqui, nesse lugar, até tem um termo bonito aqui, na sessão, enfim, você escolhe ali o lugar, e aí você pode escolher, você preenche uma paradinha ali, e você pode fazer esse voto em trânsito. Ou seja, você vai votar lá em Londrina, e o seu voto vai ser computado para o seu candidato. Então, tem essa opção, você pode ir lá justificar o seu voto, você pode requerer o seu voto em trânsito, ou você não precisa fazer nada disso, caso você queira, depois você se acerta aí com o Tribunal Superior Eleitoral, ok? Que não é o recomendável, mas assim, também não será o fim do mundo, caso você não consiga nenhuma dessas duas alternativas. Eu acho que eu não fui nada patriótico agora, eu pensei só no BTD, e não pensei na nação. Eu estou me sentindo mal, mais ou menos, por isso. Gente, vai falando sério, tem essas duas opções, que são dentro da lei, e você não vai estar sendo um babaca político, eu diria assim. Então, você pode simplesmente ir lá e justificar o seu voto, numa sala lá, num lugar de voto, ou você pode requerer o seu voto em trânsito, e para fazer isso, o link está aqui na descrição, deste BT Cash, tá bom? Não deixe para a última hora, inscreva-se, gente, baratinho, está 25 pilas, se eu não me engano, esse BT Day Londrina, vai ser demais, então, vai lá com a gente, vai ser muito bacana, tenho certeza, e já deixo aqui registrado também, o BT Day Brasília, no dia 24 de novembro desse ano, onde vai estar eu palestrando de novo, o Erlan Tostes, do Ovelhas Elétricas, e já estamos em contato aí, com o terceiro palestrante, que já gravou o BT Cash aqui, tá bom? Então, talvez aí, ele vá participar lá junto com a gente, então, dia 24 de novembro, em Brasília, daqui a pouco, a gente vai liberar o link, para você também fazer a sua inscrição, para o BT Day Brasília, tá bom, gente? Um abraço, fique aí com esse BT Cash, que está muito sério, que você deve ouvir, passar para as pessoas, e gente, sério mesmo, está um bate-papo muito bacana, confere aí, que eu tenho certeza que você vai curtir. Olha aí gente, depois de muito tempo, olha quem retorna aqui ao BT Cash, seja bem-vinda Andréia. Obrigada, meu querido. Andréia, fala para o pessoal, que assim, o pessoal às vezes acha que assim, todo mundo está à disposição, para gravar podcast, a hora que quer, que o pessoal fala, ô cadê a Andréia? A Andréia não vai voltar? Cadê? E tem outros que o pessoal pede, Poxa, cadê aquele cara? Vocês prometeram a segunda parte, explica para eles Andréia, que a tua agenda, ela assim, tipo, tu não trabalha com podcast, tu trabalha com outras coisas, me ajuda Andréia, me ajuda. É, vou ver o que eu posso fazer aqui, tá? Então gente, primeiro eu quero assim, agradecer mais uma vez, pelo convite de estar aqui com vocês, acho muito legal a proposta, fiquei impressionada com o alcance, tanto de gente que me procurou, inclusive depois, entendeu? Eu quero parabenizar vocês, e dizer que eu acho que realmente está tendo, uma visibilidade muito boa, eu fiquei impressionada, porque assim, existe um público, e um público que interage, um público que é mexido, pela proposta, eu vejo assim, como que pode ser relevante, né? Nas mãos de Deus. Mas é aquela história, no meu caso, eu sou, eu tenho atuado como missionária, numa agência de missões urbanas, né? Que atua em várias frentes, então a gente trabalha com várias questões, normalmente no campo do treinamento, intervenção urbana, intercessão, evangelismo e aconselhamento. Então o que acontece? Nesse desafio, né? De cumprir mandato cultural, digamos assim, a gente está com muitas demandas, dentro do campo, só do treinamento, para você ter a ideia, que é um dos eixos, nós temos várias frentes de trabalho, que vão de missões urbanas, passando por políticas, sexualidade, aconselhamento, mas tem a dependência química, tem a questão dos imigrantes refugiados, tem a questão da ecologia humana, artes e comunicação, então assim, são muitas frentes. Então eu coordeno o departamento da sexualidade, mas eu trabalho como uma missionária em tempo integral na emissão avalanche. Então tem a questão das equipes, a nossa equipe de trabalho, que hoje a gente tem uma média de praticamente 20 pessoas que trabalham no avalanche. Então coordenar tudo isso é complexo. E a nossa agenda não reside somente aqui, não acontece somente aqui em Vitória. Então a partir daqui, a gente tem uma série de agendas fora do Estado. Então tem toda uma complexidade, de viagem, de seminário, de desafios. E eu não participo só do avalanche, eu participo também do Êxodos Brasil, que é a rede que a gente tem no Brasil que reúne os ministérios de ajuda na área da sexualidade. Compreende? Então são muitas frentes. E nesse meio tempo, né, eu voltei a estudar, nesse meio tempo estão com outros projetos de livro, enfim. Aê, que bom! Sabe que eu ia te perguntar sobre livro, né? Poxa, que legal, André. É. Tem muita coisa pra poder compartilhar, né? E também diga-se de passagem, tu é mãe, esposa, tem essas paradas no meio do caminho ainda, né? É, então ainda tem a questão de que eu sou casada, né? Eu sou casada também com o missionário, que é o cara que fundou a avalanche, que é o Diniz. Resultado? Só isso já é, né? Todo o universo. E segundo, eu também tenho um filho. Tenho um filho, tenho um enteado. Meu filho é uma criança de seis anos, né? Tenho um enteado que é adolescente, que mora com a gente. E eu sou dona de casa, entendeu? Eu tenho planta, tenho que fazer compra, tenho que pagar conta, entendeu? Tenho que abastecer carro. Essas coisas. E tem uma vida pra viver, né? Tem tudo isso. Tem que praticar esporte, tem que cuidar de alimentação. Nossa, mesmo. Eu cansei só de ouvir. E tem a vida com a igreja. E ainda eu tava sem fazer nada, resolvi montar um projeto e trabalhar com as mulheres. Meu Deus. Preocupar o tempo, assim, né? Aquele horário que você tem nada que fazer. Não, e tá sendo sensacional, tá? E vou te dizer, eu não sou daquela missionária esgotada, cansada. Não, porque eu não acredito nisso. Se não for pra fazer na força de Deus, na graça de Deus, e pra honra e pra glória de Deus, não vale a pena. Aí eu só me desgasto, adoeço e saboto, né? Os processos de Deus. Então, eu tô fora. Então, eu vou naquilo que dá. Então, é por isso, tá? Não é descaso, não é descaso, não é achar legal. É realmente por causa da demanda. Aham, não, claro. Não, e assim, só a pessoa entrei que eu mando, e aí, André, vamos gravar essa semana? Ah, não dá, não sei o quê. Só o pessoal parar de me cobrar e tal. Poxa, pessoal, pega leve comigo aí. Vocês estão vendo que não é fácil. Quando você propôs, eu tinha uma pilha de seis livros pra ler pra entregar um trabalho e fazer duas provas. Aí, o que acontecia? Não dava. É por isso que eu adiei pra depois do meu prazo de entrega. Mas agora deu certo, graças a Deus. Que bom. Vamos otimizar, então, André. No último programa que você teve aqui, a gente basicamente contou um pouco da sua história, como você se envolveu com essa questão da sexualidade e a igreja. E também a gente fez só alguns diagnósticos, né, de distorções da sexualidade. Hoje, a nossa proposta, então, é conversar um pouco sobre vício sexual. A gente até pincelou alguma coisa no programa passado, mas hoje a gente vai conversar um pouco, vai ampliar um pouco a conversa. Afinal, é um seminário de quantos meses que você ministra aí na Avalanche? 20 dias ou... É, no campo da sexualidade, você disse? Isso. É, é uma escola de 20 dias em período integral. É uma imersão no universo da sexualidade humana à luz da vida. Ô, André, só me repete a data aí. É em setembro que acontece essa escola de sexualidade, não é? É, a gente tem em março e a gente tem em setembro. E o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar lançando a nossa primeira escola de sexualidade para líderes. Olha! Para coisa de uma semana. Porque eu sei que a galera não para. Ótimo, meu, excelente. Ó, quando tiver isso aí, avisa aqui que a gente vai querer divulgar com certeza. Excelente. Então, Andréia, para a gente... Quando você contou a sua história de como se envolveu com a homossexualidade, eu estava vendo uma palestra sua e lá você fala da questão, né, que você se envolveu primeiro por conta do campo da homoafetividade. Aham, do sofrimento das pessoas. Isso, o sofrimento, né, das pessoas, dos gays e tal. Aí depois você descobriu que tinha uma demanda muito grande entre os heterossexuais também. Isso, isso. A galera muito bonitinha na igreja e tal, legal, mas que, como se fosse num universo paralelo, tem distorções, assim, sexuais terríveis. A gente podia começar definindo, então, mais uma vez, Andréia, o que que tu entende por vício sexual? Olha só, se você pegar a palavra de Deus, se você pegar a Bíblia, ela não traz a palavra vício. Mas a gente fala de vício sexual o tempo inteiro, porque saiu, assim, é como as pessoas, elas entendem. Ah, o cara tá viciado, o cara tá viciado. E aí, assim, eu acho que a gente precisava fazer um resgate dessa terminologia. Pra você ter uma ideia, um dia desses, um tempo atrás, uma amiga minha, assim, chegou pra mim e perguntou, assim, você fala sobre vício sexual? Eu falei, falo. Mas você fala a favor ou contra? Falei, como assim? Caramba, velho. Porque não é bom gostar de sexo? Eu falei, não, mas ser viciado não é gostar de sexo. Não é disso que nós estamos falando. Então, assim, as vezes as pessoas acham que, olha, o vício nas drogas é um problema. O vício no jogo é um problema. Mas o vício no sexo é uma coisa legal, porque pelo menos a pessoa tem uma vida sexual ativa e isso é bom pro casamento. Então, não é disso que a gente tá falando. O que a gente tá falando é de um desgoverno. Entende? E a Bíblia não traz a palavra vício, mas a gente pode entender na Bíblia aquilo que a gente chama de vício no nosso linguajar comum. Então, por exemplo, quando você pega o texto de Tiago, que eu gosto de usar bastante, lá Tiago 1, 14 e 15 fala assim, Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte. Se você pudesse colocar esses dois versículos, por exemplo, num diagrama, talvez você pudesse desenhar um ciclo onde você vai ver que vai ter a pessoa sendo tentada, então tem um agente tentador, mas tem a pessoa e há um encontro daquilo que o tentador oferece com aquilo que é conveniente para quem é tentado. E aí vai chegar agora uma situação. O que eu faço com isso que mexe comigo? Aqui, o texto de Tiago descreve que a pessoa foi arrastada e seduzida, segundo algumas traduções. Entende? Então, nessa hora, ela cede. Quando ela cede, ela peca. Mas é interessante porque o texto fala que o pecado não tem um ponto final ali porque o pecado gera a morte. Então, se você observar, veja bem, a pessoa peca. Aí o que acontece? Ela não peca nunca mais? Então, como envolve muito jogo de prazer e de sedução, de controle, de poder, muito provavelmente, das duas uma, ou a pessoa experimenta a redenção ou a pessoa continua vivendo essa situação de queda. Resultado, ela pode repetir, repetir, repetir. Nesse hábito de repetir, ela construiu um comportamento, que é o que a gente chamaria de vício. Agora, o interessante é você ver de onde vem isso. Então, a pessoa, normalmente, ela tem o quê? Ela vai ter toda uma história que faz com que esse jogo seja conveniente. Então, ela busca na tentação algo que parece ser conveniente pra ela. Entende? Parece ser fundamental pra ela, pra ela se manter estável. Só que ela experimenta a morte, então ela pode se frustrar, pode ser que ela se sinta culpada, ela se sinta nojo, ela se sinta raiva, mas ela não consegue fazer ou ela não quer fazer algo diferente. Resultado, ela repete, crendo que repetindo vai ser melhor. Entende? Então, o que está por trás? É interessante a gente pensar. O vício sexual, André, o que tu falando aí, eu já ouvi pessoas, por exemplo, com problemas dependentes químicos e tal, e é muito isso. O cara acha que na próxima dose, no próximo trago, na próxima cheirada, ele vai conseguir cada vez mais sanar aquela dor, aquela angústia, aquele desejo. E sabe o que é interessante, Bibo? Você citou o exemplo do adicto, do dependente químico. Isso, adicto, eu não tinha achado a palavra. Esse cara, essa pessoa, que não precisa só ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser um idoso, não importa. Essa pessoa, ela está exercendo fé. É interessante você ver que, no final das contas, quando a gente fala de qualquer compulsão, nós estamos falando de um problema no coração. Nós estamos falando de um ato de adoração. Por isso que eu acredito que o melhor termo para a gente falar sobre isso que a gente chama de vício sexual não seria vício, seria idolatria. Então, falar de vício sexual é falar de mais uma expressão de idolatria típica do ser humano que experimentou queda desde Gênesis 3. Porque a concupiscência, né, eu lembro que foi uma das primeiras palavras. Aqui, agora deu até uma nostalgia agora. O assunto é sério, mas agora eu fiquei até feliz um bocinho bem pequenininho porque foi uma das primeiras palavras que eu lembro de procurar no dicionário, né, lendo lá Tiago ou, é Tiago que fala da concupiscência dos olhos? Agora eu não lembro. É, né? Ou concupiscência da carne? Não lembro agora. Enfim. Ou é João? Eu acho que é primeiro João. Primeiro João. E eu, nossa, o que é concupiscência? Daí eu fui lá, desejo exagerado, né? É. Ou seja, é bem isso. Você pega algo que é bom e você eleva, né, você não consegue ter a dose correta, né, desse desejo. Porque é curioso, porque aí começa a crise com o desejo, porque o desejo ele tem, acho que duas questões pra gente considerar. Um, aquilo que eu desejo, que é o que gera morte, que é o que vai causar pecado. Mas também há desejos em que eu desejo coisas que não geram morte. Eu desejo coisas boas, por exemplo. Mas o problema é a intensidade. De tanto eu desejar, se torna pecado. E idolatria porque aquela coisa que era pra ser vista como algo criado, algo que foi criado por Deus, pra você aproveitar, mas que você continua tendo sua relação com Deus, você transforma ela em Deus. Aquilo que Paulo fala lá em Romanos, da criatura virar o criador, de certa forma. Esse é o jogo. Se você observar, você pega lá Romanos 1, ele tá falando que o ser humano, ele inverteu as coisas. Então ele começa a se dobrar diante da criatura e não mais do criador. Ele inverteu. Então ele foi pra injustiça. Isso é injusto. Tanto é que ele transforma a mentira na sua própria verdade. Então eu me dobro diante da criatura e não me dobro mais diante do criador. Começou o seu cativeiro. Então isso pode acontecer em várias esferas. Veja bem, nós estamos falando de idolatria. O que vai mudar é o nome do ídolo. Então o ídolo pode ser craque, o ídolo pode ser a cachaça, o ídolo pode ser o jogo, o ídolo pode ser a comida, o ídolo pode ser o corpo sarado, o ídolo pode ser o púlpito, o ídolo pode ser o cartão de crédito, o podcast, pode ser o podcast, pode ser o trabalho, como também pode ser o prazer sexual. Então a pessoa viciada em sexo não é a pessoa necessariamente viciada em penetração. Ah, eu quero ir pra cama com alguém, eu quero ir pra cama com muita gente, eu quero ficar só na cama tendo relação. Não. É a pessoa que ela acabou viciando no prazer que a atividade sexual traz. Ou seja, as pessoas podem estar se tornando compulsivas por sexo sem, por exemplo, nunca terem tido relação sexual com ninguém. Daí nesse sentido a pessoa o que? Consome pornografia? Pornografia, fantasia, sedução, só o ritual de sedução, tem um tanto de gente que é viciada no ritual de sedução. Tu falaste disso no outro programa, Andréa, explora um pouquinho mais essa questão porque eu acho até que na época você comentou, mas desenvolve um pouco mais porque, por exemplo, pornografia, a maioria dos nossos ouvintes sabe o que é e o que é o vício em pornografia. Mas esse da sedução na época quando tu falou me chamou um pouco a atenção e esse jogo eu acho assim que onde tem poder eu acho que tem esse vício da sedução envolvido às vezes na questão de estruturas de poder e tal. Fala um pouquinho pra gente entender um pouco mais a sedução como um desdobramento do vício sexual. Quer ver? Olha só. Vamos ver se eu lembro de alguns casos. Eu lembro de um cara que um dia um advogado cristão ele estava no escritório dele é um prédio aí ele foi pra janela e olhou lá pra baixo quando ele olha lá pra baixo tá entrando uma mulher na recepção lá na portaria quando ele olha de cima ele só consegue ver o decote da roupa dela e ele vê a roupa era bem decotada de cima ele vê aquele par de seios volumosos na hora que ele viu aquilo na hora ele fez um compromisso com ele eu tenho que pegar essa mulher ele não viu rosto ele não sabe idade ele não sabe nome ele não sabe nada sobre ela ele viu um par de seios ele falou ela tem que ser minha pois esse cara não sossegou até que conquistou essa mulher detalhe quando teve a chance de ir pra cama não quis porque o que ele queria? ele queria seduzi-la ele já se satisfez com isso essa é uma situação o outro cara esse cara tem o que a gente chamaria de pegar a linguagem que normalmente meio científico aceita é um fetiche é praticamente um exibicionista ele tem essa fixação então assim como que esse cara funciona? também é um cristão chegava do trabalho trabalhava o dia inteiro cansado chegava no trabalho quando ele passava na frente da janela no prédio da frente ou na casa da frente tinha uma vizinha que também de repente entrou e ele viu pela janela aquilo ali pra ele dispara tanto dependendo se ele não tiver vigilante se ele não tiver atento ele é tentado a começar a se despir pra aquela mulher da janela então ele quer ser visto por ela ele quer que a nudez dele seja vista por ela e ele começa um jogo de sedução então como que ele se excita? ele se excita se despindo pra ela ele não quer ter relação com ela ele não quer saber quem ela é ele só quer controlá-la à medida que ele a envolve através do do joguinho de sedução que ele faz se despindo então o que a gente está falando? que não são pessoas que necessariamente estão querendo o contato físico são pessoas que estão querendo envolver a outra porque com isso elas vão ter algum ganho o fato de se sentirem especiais desejadas é interessante de dizer eu consigo eu peguei esse é o meu prêmio entende? só que aquela história no final das contas voltam pra casa sozinhas então é curiosa essa dinâmica na pessoa que acaba desenvolvendo essa idolatria sexual porque ela ela só potencializa o seu estado de sedução aliás de solidão o que é muito triste porque quando Deus cria atividade sexual o sexo propriamente dito se você observar quando Adão e Eva tem a relação sexual e se tornam uma só carne você observa em seguida um versículo que diz assim que o homem e a mulher viviam nus e não se tinham vergonha e é curioso porque a pessoa que usa a mesma atividade que foi criada por Deus mas com a motivação equivocada por causa do coração caído do coração em queda em pecado você vai ver que essa pessoa ela só potencializa a sua solidão então não adianta você só fazer mas você tem que ter a motivação correta porque senão a coisa perde sentido e acaba virando seu próprio Deus a solidão então ela é um gatilho para que esse universo paralelo eu estou chamando de universo paralelo aqui gente porque o pecado sexual o vício sexual ele nem sempre é visível às vezes você trabalha com uma pessoa que aí no trabalho é super tranquila e tal e até a gente comentou do filme Shame que o personagem lá ele trabalhava de boa e tal e não transparecia isso por demais mas a pessoa tem esse universo ali que claro que chega uma hora que começa a interferir diretamente na vida na vida dela mas então tu está falando aí que a solidão ela é uma espécie de potencializador então desse desejo desse vício sexual eu acho assim se a gente for simplista a gente vai chamar a solidão de gatilho assim como a gente vai chamar o estresse a ansiedade a preocupação a tristeza entendeu a gente vai chamar isso aí de gatilho de uma certa forma é mas eu acho que isso aí ainda é secundário porque isso só tem atinge a potência que atinge porque na verdade tem algo que antecede e o que que antecede se você observar ainda é um conflito muito antigo na humanidade que aconteceu lá em Gênesis 3 onde o ser humano resolver o próprio problema deixando Deus de lado em outras palavras eu quero me tornar como Deus então o fato de eu querer ser como Deus eu tiro o próprio Deus da história e quando eu tiro o próprio Deus da história eu tiro todo o sentido da minha própria existência resultado eu tenho que gerar sentido eu tenho que gerar identidade eu tenho que gerar satisfação eu tenho que gerar eu tenho que fazer para ser resultado eu mudei toda a lógica do Éden porque a lógica de Deus é o que? você é porque eu que sou o que é diz quem você é e pelo fato de você ser agora você sabe o que você faz então e o que eu acho interessante eu tenho aqui algumas especulações comigo eu acho curioso porque a serpente ela estava no Éden e o Éden é um lugar de delícias então eu acho que o Éden é uma figura forte uma simbologia forte daquilo que a gente chama de prazer e é curioso porque o prazer não foi criado pela serpente foi criado pelo Senhor pelo Deus Todo-Poderoso então Deus sabe como que a relação do ser humano com o prazer ela é real ela é legítima o ser humano precisa de prazer só que é interessante porque a serpente estava lá então se tem uma coisa que a serpente entende é de prazer só que ela não entende de um coração reto porque ela rompeu com o Criador resultado quando nós somos tentados o texto de Tiago fala isso nós somos tentados pelo que? não é pelo que a gente não gosta já observou? sim eu não sou tentada por coentro nunca mas pelo chocolate eu te garanto só de eu falar me dá água na boca então assim por isso que você vai ver que Satanás ele fica envolvido com a dinâmica do prazer você vê Jesus no deserto ele teve fome o que Satanás oferece pra ele? comida então a tentação se você observar ela traz o equívoco de resolver o seu problema só que o problema é o seguinte tirando Deus da história então Deus criou o Éden pra que o próprio Deus levasse o homem pro Éden Deus criou o prazer pra trazer uma alegria completa pro ser humano pra que Deus fosse muito mais glorificado através dessa relação do homem ver como meu pai é bom pra mim como que ele pensou nesse tanto de sabor de textura de perfume de coisas legais de talentos de dons de desafios como isso é de sentidos nós temos sentidos no corpo nós temos várias zonas erógenas no corpo nós temos se observar o nosso Deus é um Deus que tem uma relação muito legal com o prazer e Satanás tentou usurpar isso não isso aqui é meu resultado se você observar os dois querem te levar pro prazer só que na verdade Satanás quer levar sozinho tirando Deus da história e Deus quer ter o prazer de levar o filho e a filha para terem prazer porque Deus sabe que se o homem tiver uma relação com o prazer quando eu digo homem é humanidade tiver uma relação com o prazer com Deus de fora aquele prazer vira ídolo quantas pessoas vocês conhecem que por exemplo tiveram uma resposta de oração pô, orei a vida inteira pra namorar orei a vida inteira pra passar no concurso orei a vida inteira pra trocar o carro orei a vida inteira pra comprar um apartamento orei a vida inteira pra ficar rico o dia que consegue aquilo que o infeliz faz desvia então assim era tão prazeroso que eu esqueci do Deus que trouxe é o triunfo da serpente então o problema não é a solidão em si o problema é o que? é o coração idólatra que é tentado constantemente entende? se ele esquecer quem ele é por causa da cruz de Jesus que trouxe uma nova identidade por ser humano ele volta a viver na velha e a velha ainda aponta pra um coração idólatra que faz parte da nossa memória que tá na nossa estrutura se você parar pra pensar e a gente vai ter que o que? lembrar eu não preciso ser Deus porque eu não tenho nem a competência pra tal mas eu tenho um Deus que me ama e que me adota eu posso descansar nele aí é redenção é o fato de ver que a gente é criatura e ele é criador e que é assim mesmo e a gente não precisa tentar sair dessa situação sair desse estado mas aceitar que a gente é limitado e inclusive vai precisar de outras coisas mas que essa nossa limitação deve nos apontar pra Deus e não pras coisas em si é entendendo o seguinte que olha cara que Deus é bom que Deus é massa que Deus é muito lindo que Deus é justo que Deus é ético que Deus é honesto ele é íntegro ele é generoso ele não é perverso como a serpente tentou colocar na mente humana e que Deus se envolve com a gente sabe o problema eu vejo que muito do que a gente tá experimentando hoje com as compulsões eu acho que ainda pode ser fruto teria que trabalhar melhor essa ideia aí mas eu acho que pode ser fruto do dualismo que a gente ainda carrega contaminando a nossa fé porque de uma certa forma o que a gente acha Deus criou e jogou a gente lá se vira dá seus pulos resolve seus problemas resultado o ser humano acredita nessa mentira que Deus não se envolve mais com a criatura não se envolve mais com seus filhos que se vire que se dane e aí você vai ter que o que? resolver os seus próprios problemas aí o homem o que? cai no vacilo o ser humano cai no vacilo de assumir o controle assumir o controle era uma vez caixão e vela preta caramba o andréia eu entendi já só a partir dessas suas últimas falas que a cura né digamos assim vou usar o termo a cura ou o controle vai do vício sexual é essa certeza né essa compreensão de quem nós somos a partir de Gênesis 3 caídos e pecadores e idólatras e o reposicionamento né de Jesus como senhor da nossa vida acho que ficou claro a partir dessa tua fala né o caminho seguro digamos assim pra gente lutar contra o vício sexual mas dentro eu preciso só fazer um parêntese aqui opa antes de você continuar pode ser claro eu não acho que a nossa identidade ela está a partir de Gênesis 3 eu acho que o que nos define está a partir de Gênesis 1 e 2 ótimo porque ali tem a benção de Deus sobre nós a humanidade foi abençoada por Deus então Deus estabeleceu uma estrutura Deus definiu a direção pra humanidade ela foi abençoada e Deus falou olha eu entreguei aqui a terra toda pronta pra vocês agora vamos continuar a criar entende nós vamos agora vocês vão encher a terra e agora nós vamos o que eu quero que vocês sujeitem a terra eu quero que vocês mostrem como as coisas tem que funcionar e avancem então eu não acho que a gente possa se identificar se definir a partir de Gênesis 3 como seres caídos mas sim a partir de Gênesis 1 e 2 quando fala que nós fomos abençoados por Deus que Deus tem bons pensamentos sobre a humanidade que Deus ama a humanidade mas que a humanidade caiu e a partir disso veio a semente que esmagou a cabeça da serpente que foi o Senhor Jesus e agora começa o trabalho de redenção porque eu acho complicado quando a gente só começa a se olhar a partir de Gênesis 3 porque a gente só fica associado a figura do pecador sim não tem o novo homem isso tem o novo homem então nós somos redimidos e lutamos contra o pecado isso perfeito é isso aí foi o que eu tentei dizer ok excelente então aí beleza a gente tem o novo homem então essa compreensão de nova criatura como já cantava Fernandinho ah eu sou nova criatura eu não vou conseguir cantar igual o Fernandinho mas enfim Paulo já escreveu também lá na sua carta aos corintios ok isso é uma coisa mas talvez quem esteja nos ouvindo e luta contra o vício sexual seja masturbação a sedução a pornografia enfim o sexo o adultério essa compulsão sexual tem algum caminho André que a gente possa sugerir para a pessoa a gente não está aqui para tratar ninguém afinal é um podcast de uma hora mas assim dentro dessa tua experiência que você lida com pessoas com problemas na área sexual quais conselhos geralmente você trata com essas pessoas além desse que é um conselho ele é um conselho até na área ontológica eu diria assim é uma questão é um conceito que tem que se fazer real na nossa vida não é um mero conceito preso no mundo das ideias mas é algo que influencia diretamente a nossa vida mas além desse que é a base de qualquer outro conselho quais outros conselhos geralmente você lida aí na caminhada você nesse processo de ajudar as pessoas tipo alguém que está nos ouvindo agora tipo tá André mas o que eu faço? Olha só vou tentar ser bem assim prática eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que parar e perguntar pra si própria é o seguinte eu dou conta de continuar assim? eu quero continuar assim? porque as vezes as pessoas elas simulam uma mudança mas simulam uma mudança pra apaziguar algum conflito relacional no seu sistema onde ela esteja inserida entendeu? então assim eu quero parar porque minha mulher está enchendo o saco porque o meu marido vai me largar porque a minha mãe descobriu porque vazou na igreja entende? porque eu perdi o emprego porque eu estava usando pornografia na internet da empresa não isso não é suficiente pra pessoa querer mudar então na verdade nós temos que entender você quer mudar mesmo? você quer mudar por quê? você quer mudar por quem? entende? porque as vezes as pessoas elas trazem o que? elas estão formatadas elas sabem qual que é a alternativa correta mas o coração delas não está lá o que elas querem? ainda é o que? viver uma vida de governada elas querem ainda brincar que elas são Deus elas querem a disputa do trono com Deus então essa pessoa ela ainda tem que quebrar muita cara ela ainda tem que sofrer ainda muito ela ainda tem que chegar no fundo eu tenho um amigo que até fala não é nem no fundo do eu do poço é no fundo do eu posso boa a hora que ela chegar no fundo e falar cara não posso mais porque eu não dou conta porque eu não acredito mais essa é a pessoa pra ser ajudada se a pessoa chegou nesse estágio e falou cara não dá mais essa é a pessoa pra gente ajudar e o que a gente pode oferecer de ajuda normalmente as pessoas especialmente quem tem contato já com a questão da igreja em si ela já tem toda uma lista formatada na sua crença ah eu tenho que voltar pra Jesus porque eu tenho isso eu tenho que pedir perdão mas aí a pessoa não experimenta mais o resultado disso porque eu acho que a coisa já perdeu o sentido ela já não entende mais nem o que ela está fazendo então eu acho que por exemplo a gente pode começar a ajudar essa pessoa fazendo perguntas muito simples do tipo ser viciado ou compulsiva no que? como é que está sendo a sua vida? e a pessoa vai descrever pra você de repente ela vai falar assim olha eu não consigo parar de ver pornografia sou casada estou casada com homem da minha vida com a mulher da minha vida e tal mas eu não consigo parar e da pornografia eu fantasio da fantasia eu masturbo da masturbação chega uma hora isso me cansa eu vou procurar na rua e eu procuro na prostituição relacionamento sei lá com travesti ou com garoto de programa ou com garoto de programa não importa ou então com grupo que seja e eu não dou conta mais eu não quero mais porque eu estou convicta de que não é o que Deus tem pra mim beleza o que a gente vai fazer? nós vamos agora tentar descobrir o símbolo de cada objeto de idolatria isso é muito legal porque quando você descobre o que está por trás de cada objeto de adoração entende? aquilo que exerce o fascínio e o domínio na vida da pessoa você está chegando cada vez mais fundo onde? no coração da pessoa então tem muita gente que vai falar assim Andréa quando eu vejo pornografia eu estou vendo por quê? você vai observar assim a pessoa não está querendo sexo então o que ela está querendo? aí você vai chegar um pouquinho mais no coração porque eu estava tão sozinha porque eu estava tão carente porque eu levei um fora porque eu não tenho ninguém eu voltei do culto todo mundo saiu para jantar com seu maridinho sua esposa e eu estou lá voltando sozinha mais uma vez para casa voltando sozinha mais uma vez quando eu vi eu estava lá na frente do site por nome Massurbão então eu te pergunto o que a pessoa queria era sexo? aí você vai descobrir não o que eu queria era companhia caraca mano olha então se você não entender o que está por trás daquilo que você fascina e reverencia e adora você nunca vai chegar na verdade no seu coração porque a pornografia ela só tem poder para quem adora a masturbação só tem poder para quem adora a sedução só tem poder para quem adora então quem atribui o poder? sou eu por causa de alguma conveniência que aquele objeto de adoração traz para mim e aí eu tenho por alguns instantes a ilusão de que eu estou reinando então aqui agora está vendo vendo esse site pornô eu não estou sozinha eu não estou sozinho aqui todo mundo me deseja aqui eu tenho o corpo que eu quero aqui eu tenho a casa que eu quero aqui as pessoas me tocam do jeito que eu quero aqui eu toco do jeito que eu quero resultado eu estou reinando está brincando de ser Deus caraca aí ela tem prazer só que é curioso o orgasmo vai durar o que? uns 20 segundos passou e agora entra na quase na quarta fase da resposta sexual humana que é a resolução aí é o caos porque a pessoa ela masturbou ela teve prazer ela teve orgasmo o que ela descobriu? passou e o efeito daquele monte de hormônio de sensação de serotonina e do seu pequeno corpo que era pra relaxar e ela se sentia agora confirmada de que ela é amada é importante de que ela pertence que ela descobre que ela está sozinha num quarto num banheiro num carro num motel e só potencializa a dor dela das duas uma ou ela trata o problema dela no coração ou ela repete tudo de novo como se tivesse fé de que a tal da pornografia da próxima vez vai resolver o problema por isso que é um ato religioso é fé isso vale pro deprimento químico a fé que o indivíduo tem com a maconha normalmente o usuário de maconha vai dizer o seguinte não, eu fumo porque daí eu tenho paz porque eu relaxo então o que ele está dizendo? que aquele matinho que ela erva é capaz de trazer paz interior então isso é fé ou não é? só que é curioso porque o efeito passa o que o indivíduo faz? acende vai lá e compra outro então detalhe é um dizimista fiel bobo às vezes mais que dizimista passa dos 10% ó, não tem miséria tá? é generosidade total e ele ainda ajuda o traficante que também é evangélico e também dá o dízimo né? sim então assim resultado eu acredito então que uma coisa criada vai dar algo pra mim que só o príncipe da paz é capaz de dar tá? mas assim André nisso que você está falando seria possível alguém chegar e contra-argumentar dizendo que você está descrevendo a forma como ser humano lida com prazer de um jeito muito ruim de um jeito muito cruel assim porque de certo modo quando a gente digamos come uma comida boa e come porque gosta né? e depois vai lá e vai querer comer de novo parece que há um mecanismo parecido então por que que é vício? por que que é mal? porque por exemplo também a gente aqui parte daquela ideia e pinta o quadro com essas tintas com muitas sombras mas a pessoa pode falar não, mas eu entro no site pornô porque eu quero porque eu curto porque é a minha diversão e depois eu sigo em frente eu não sou um um viciado né? eu não fico chorando depois eu não fico pensando ah, o que que eu tô fazendo não eu termino ali me levanto rindo e vou viver o resto do meu dia é, eu duvido não me diz ter negação Rogério, nessa situação o que que eu acho? a pessoa tem total direito e eu respeito eu não vou argumentar com essa pessoa ela não é caso pra eu aconselhar ela não quer aconselhamento o que que ela tem que fazer? ela tem que continuar vendo é direito dela o meu problema é com quem chegou num momento e falou assim cara eu tô há 20 anos nisso e eu continuo tendo uma vida miserável o meu chamado é pra esses entende? eu não tenho problema com quem quer ser Deus deixa o cara o problema é com quem descobriu que não tem competência pra ser e quer fazer o caminho de volta o meu chamado é pra caminhar com esses entende? no caso ali da pergunta do Rogério então se eu entendi Andréia o que diferencia né? porque o Rogério usou o exemplo da comida ou alguma outra coisa que gera prazer e a gente volta a fazer mas se a gente tem consome na medida correta né? no tempo devido isso não se torna um vício pelo menos eu tenho entendido isso da fala da Andréia o problema é quando começa a gerar o mal estar porque o cara ou a moça o ser humano enfim a pessoa precisa daquilo e ela não por exemplo eu amo chocolate também só que se eu não comer chocolate hoje eu tô tranquilo tipo eu não vou deitar na minha cama caramba pô não comi chocolate caramba acho que eu preciso ir ali pô mas eu não tenho em casa bem vou procurar o mercado 24 horas vou procurar uma barrinha de chocolate que seja numa farmácia e tal 24 horas nesse sentido começa a ser problemático em relação a questão da pornografia eu fiz um vídeo sobre a questão da pornografia e esse vídeo por algum motivo acabou caindo sei lá em algum site de pessoas não cristãs não sei até se o pessoal lá começou a ridicularizar a minha postura contra a pornografia e tal que acho que é o que o Rogério quis dizer né não e o que veio de gente comentar não pô inclusive eu tô vendo esse vídeo aqui depois de ter me masturbado não se masturbar é muito bom galera pô inclusive eu amo ver vídeos pornôs e tal então veio uma galera e nós que ouvimos podcasts André a gente eu já acompanhei dois podcasts isso anos atrás dos caras falando sobre pornografia né e aí qual é a atriz pornô que eu gosto e realmente é como o Rogério falou os caras falam da pornografia como uma coisa muito bacana né e o que eu lamento é que uma galera de adolescente ouve esses caras e os caras falando inclusive entrevistando donos de site pornô e tal como o cara começou o site pornô dele e assim e o pessoal trata com uma naturalidade só que eles estão muito enganados e né e eles às vezes não percebem um mesmo inclusive nossa só ouvindo ele falar e às vezes assim acompanhando ele em algumas redes sociais cara é nítido meu eu posso estar com o diagnóstico errado mas ele consome muita pornografia porque eu vejo como ele fala sobre isso tudo ele associa com pornografia e tal e não sei o que cara ele é casado? é casado sim então assim mano eu duvido que Deus queira que um dia ele entenda isso que a Andrea tá falando cara esse Deus teu aí é furada né ele vai te afundar ô Rogério é isso aí que você tá falando é pode acontecer? pode no meu caso eu vou te dizer assim tô tentando levantar aqui ai quantas pessoas é ouvindo essas paradas que eu tô falando é bateram assim de frente cara eu não tô conseguindo lembrar em todos esses anos por quê? porque o meu público talvez não seja o mesmo do de vocês então eu tô falando normalmente é para o cristão isso entende? então assim o público cristão normalmente ele no campo da questão da pornografia ele já de uma certa forma ele já ouviu falar que isso não vai gerar vida na vida dele não tô dizendo que ele não faça então quando ele faz ele faz com muita culpa compreende? dificilmente você vai ver alguém eu tô tentando lembrar se eu já encontrei gente que fez por exemplo apologia à pornografia tranquilo em paz de boa entendeu? sendo cristão nesses anos todos e olha que eu tô rodando tá? eu já ouvi muita gente eu não lembro normalmente traz muito pesar entendeu? com essa história muita vergonha muita culpa gostaria de fazer diferente mas não sabe então assim por isso que eu acho eu chamaria isso de negação eu acho que a pessoa tá numa estrutura de negação mas eu entendo o porquê esses caras por exemplo eles não têm outra fonte é o que eles têm por isso que me dá muita misericórdia é como o filme shame entendeu? o que que doeu no meu coração eu saí do cinema eu parei o carro eu fiquei chorando dentro do carro eu fiquei imaginando a dor daquele indivíduo a dor porque ele não tem outra o que ele tem é isso ele tem um só Deus e é um Deus maligno não é um Deus que só tem isso pra oferecer mais nada o que esse Deus tem pra oferecer pra ele só dura aqueles instantes nós temos um Deus que oferece uma eternidade pra nós compreende? então nós somos realmente o povo mais feliz da terra agora eu tava vendo esses dias a entrevista da Cristiane F eu fui muito impactada pelo filme da Cristiane F quando eu era adolescente porque eu adolescente li 15 anos drogada, prostituída aquela história toda e esses dias eu tava lendo uma entrevista dela porque ela tava dizendo que ela tá viva ela ficou muito rica ela tem hoje um projeto social que tenta trabalhar a questão da dependência química pra tentar trazer uma outra alternativa pros jovens mas ela continua usuária de droga então quando fala que ela restaurou e tal que ela reabilitou é no campo da heroína mas é curioso porque ela fala da heroína como se fosse uma pessoa ela fala assim eu sou muito grata à heroína porque ela na verdade me fez ser rica a heroína me apresentou o mundo a heroína ela me diz ela me mostrou quem eu sou então eu não sou ninguém sem a droga então quando fala que ela reabilitou ela reabilitou porque ela parou ela parou praticamente o uso da heroína mas ela continuou ela continuou sendo uma usuária de cocaína entende então ela é uma usuária de droga só que assim você vê como que eu fiquei impactada com isso sabe tipo assim cara a identidade dela está atrelada a uma coisa criada é disso que nós estamos falando eu não sou nada sem essa coisa criada a heroína ela diz quem eu sou ela me projetou entende então se você observar isso é muito triste porque é coisa criada por homens então o seu o criador de todas as coisas o todo poderoso o eterno ele não entra no campo de uma fé examinada entendeu na vida dessa pessoa o que é muito triste é muito solitário o que sobra é isso é miserável não é então eu entendo quando os caras falam eles não tem nada eles não tem mais ninguém e é interessante porque eles tem a necessidade de falar para os outros você vê como que precisa do simbólico da companhia do pertencer do ser aceito é interessante eles continuam buscando as mesmas coisas só que eles nem notaram caramba então você entendeu Rogério o que eu quis dizer não entendi entendi eu até ia comentar ali mas eu acho que não não sei se cabe que você falou que realmente na pornografia eu não ouvi também ninguém aliás eu acho que uma vez eu vi um cara dando uma suavizada em site de foto sensual mas eu dou para ele o benefício da dúvida talvez eu eu tivesse entendido errado mas o que eu já vi e esse cara cristão sim o que eu já vi um pouco nessa linha talvez aí do até do liberalismo até de uma linha meio Caio Fábio assim com o perdão da comparação é gente relativizando por exemplo a própria masturbação achando que não é para estudo a igreja é muito repressora mas a pornografia em si seria só esse caso que eu me lembro difusamente é porque as pessoas elas têm a ilusão de que brincar é assim que o prazer é uma brincadeirinha sacou e que tipo assim e que eu tenho o controle então eu vou me deliciar aqui com essa porção que eu tenho agora olha que legal eu não estou pecando contra ninguém a pessoa tem essa ilusão eu não estou pecando nada contra ninguém eu estou vendo um vídeo pornô eu fantasio aqui eu estou aqui sozinho no meu quarto eu estou aqui masturbando eu não estou envolvido com prostituição bom está consumindo a pornografia a pornografia está atrelada à prostituição e está atrelada também ao tráfico humano entende? uma coisa alimenta a outra assim como todo esse tráfico de criança uma coisa está muito ligada a outra vários documentários já comprovam essa correlação mas assim tudo bem então na cabeça da pessoa ela acha que ela está muito de boa ela no mundinho dela só que ela tem a ilusão que ela vai ficar nisso para sempre deixa eu te falar o que eu já vi até hoje é o seguinte chega uma hora essa bandeja que a serpente oferece ela chega no seu limite de competência ou seja aquilo ali já não gera mais a mesma intensidade de prazer o que que me resta então? ter a brilhante ideia de aumentar a dose então se eu via uma vez por semana agora eu vejo o final de semana inteiro então se eu via um determinado conteúdo de pornografia isso aqui para mim já está ficando previsível quantos aconselhados meus falaram assim Andréia? é tudo a mesma coisa eu já vi todos é tudo a mesma coisa chega uma hora você tem que dar uma apimentada resultado aí eu vou começar a flertar com coisas diferentes aí eu preciso ligar o webcam entendeu? aí eu preciso marcar encontro aí eu preciso ir para ponto de pegação aí eu preciso ir para uma sauna aí eu preciso ir para de repente uma dark room aí eu preciso de repente ver como é que é fazer com de repente uma travesti como será então fazer com uma mulher casada como será fazer agora com um menino de 12 anos então chega uma hora o que que você vai vendo? que não tem mais limite e que você não consegue mais ter prazer com aquilo que você tinha antes resultado você atingiu um estágio chamado fixação que é como se fosse a plataforma para você desenvolver todo tipo de parafilia aí você está aberto para todo tipo de bizarrice com todo respeito a quem pratica então agora não tem mais graça você fazer sexo se não for asfixiado se não for urinando um no outro se não for com uma mulher amordaçada se não for com alguém gritando de dor então chega uma hora você não tem mais o prazer que você tinha antes eu te pergunto você está cada vez mais livre ou você está cada vez mais limitado então você vai experimentando cada vez mais na verdade não é liberdade você vai experimentando cada vez mais é castração porque você está cada vez mais reduzindo a sua chance de ter o mesmo prazer que você tinha antes você está sendo condicionado você está sendo levado pelo cabrecho sabe? você está amordaçado sendo levado é como se aquele prazer que antes sim, ele pudesse ser alcançado de formas mais simples mas quanto mais você correu atrás dele mais ele se afastou e mais ele fica distante mais ele coloca obstáculos e bizarrices na verdade você sabe o que eu acho que rola? você vai lá e você enfia a cara naquele seu ídolo o que você descobre? que ele nem existia das duas ou você volta para o verdadeiro Deus que é a fonte de água viva ou você vai cavar mais fundo a sua cisterna rachada até você ter mais sede e isso deve levar inclusive até a suicídios né Andréia ou tentativas de suicídio demais porque porque você sabe que eu fico de cara porque os demônios satanás e o que ele oferece para você? a certeza de que vai ser um segredo tanto é que normalmente os pecados sexuais aliás os pecados em geral eles acontecem como? é no campo do anonimato quando ninguém está vendo quando não tem testemunha quando não tem prova e é mais gostosinho você tem a sensação que você está reinando soberano e você cai na mentira de que satanás vai guardar segredo só que ele é o pai da mentira então depois que você está todo enrolado você pode ter certeza que eu cansei de ver isso ele vai ter o prazer de contar para todo mundo resultado agora você vai lidar com o que? com a vergonha das duas uma ou você se humilha ou você se mata quer ver? você vai ver essa questão de você ficar flertando com essas bandejas de prazer momentâneos casal casal começa vamos dar uma apimentada na relação vamos começar a ver vídeo pornô quando a gente vai ter relação aí vai e começa a ver vídeo pornô realmente a pimenta a pimenta o bicho pega só que chega uma hora o seguinte quando não tem vídeo pornô não tem graça só tem graça quando tiver o vídeo pornô e aí fica ali um tempão vendo vídeo pornô chega uma hora o que descobre? cara, é sempre a mesma coisa vem cá então vamos fazer o seguinte e se a gente trouxer outras pessoas pra fazer aquilo que a gente vê nos vídeos quando você vê aquele casal agora está fazendo o que? troca de casal aí esse casal consegue ter relação agora só os dois? não tem mais graça eles já são estranhos um pro outro é um desespero é tanto desvio que meu Deus eu imagino nesses anos de caminhada quanta coisa tu já ouviu né André? aí o que eu queria dizer cara, volta seja humilde e volta 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 pra Deus volta pro Senhor Jesus e fala Jesus eu tô cansado e sobrecarregado eu tô todo sujo tô toda suja tô todo separado tô todo lascado viciado cometi coisas terríveis Jesus eu tô voltando carrego meu fardo e me dá o seu porque eu quero aprender com o Senhor o Senhor é manso é gentil quero aprender com o Senhor e aí a pessoa e aí a pessoa vai ser bombardeada vou te dizendo o que? na culpa porque ele vai cair na besteira de acreditar talvez vai ser tentado acreditar na seguinte mentira olha o que você fez é muito grave nem Jesus dá conta isso é mentira eu quero falar pra quem tá me ouvindo e dizer o seguinte isso é mentira por favor não caia no engano de acreditar que você pecou mais do que Cristo te perdoou você não tá com essa moral toda o sangue de Jesus tem mais poder que o seu pecado e Jesus na cruz do Calvário falou está consumado você pega isso nos originais significa o que? tudo foi resolvido então se você buscar a misericórdia de Deus você vai encontrar você vai ver essa promessa em primeira junta você vai ver nas escrituras todas mas ali fala se você confessar pra Deus não vai falar Deus vai orar pra ver fala o que? Deus é fiel e ele te perdoa e te purifica agora a pessoa vai ter que o que? crer naquilo que Deus fala e entender que o próprio Deus lança fora tudo isso e joga no fundo do mar e ela vai ter que fazer as pazes então há esperança pra qualquer pessoa que tenha pecado não importa a intensidade desde que ela volte pro único que tem condição de perdoar que é o Senhor Jesus Andréia o Centrão de Vitória a gente tem uma base missionária aqui que recebe pessoas pra passarem um tempo com a gente pra treinamento nós temos várias frentes de treinamento dentre elas a sexualidade mas tem muitas outras então hoje por exemplo nesse exato momento tá tendo a última semana da escola de dependência química e comportamentos de vício então um dos assuntos que entra é a questão do vício sexual essa idolatria sexual que é o que eu mencionei aqui anteriormente mas existem várias outras questões temos várias escolas então nós temos treinamentos de duas semanas de três semanas de quatro semanas o ano que vem a gente deve estar lançando a nossa escola de sexualidade pra líderes e é interessante porque vai ser no formato de uma semana segunda a sexta então é um período de imersão aí a gente oferece hospedagem não são escolas caras são escolas acessíveis porque não é uma escola feita para o rico da igreja entende? é para o cristão então se ele se organizar financeiramente é possível que ele venha fazer escola com dignidade nós temos também agora a gente está abrindo um hostel do lado do Avalanche o hostel do Gerê e ali a gente vai oferecer mais oportunidade de hospedagem inclusive para de repente casal para de repente família que queira vir e fazer parte então assim não tem desculpa hoje para a gente não ter conhecimento hoje o Brasil graças a Deus oferece oportunidade de treinamento no campo da sexualidade o Avalanche eu acredito que pioneirou aqui no Brasil a ideia da escola de sexualidade aí com os anos vai fazer 12 anos que a gente tem desse tipo de treinamento fiquei impressionada esses dias quando fui fazer o levantamento que legal mas a gente lançou a escola de aconselhamento em sexualidade também que é para dar um treinamento para as pessoas uma vivência no campo do aconselhamento cristão na ajuda de pessoas que enfrentam dilemas no campo da sexualidade então é uma tremenda de uma escola sabe eu costumo falar que é a escola de milagres sem pretensão quem fez a escola confirma o que eu digo sou pretensioso mas não é não é porque a gente vê o próprio Deus fazer um tanto de coisa que fala assim cara Deus existe Deus está aqui Deus ama a gente então é para muita muito encorajamento para a gente sabe esperança André só eu me confundi aqui tem essa escola de aconselhamento é a mesma daquela de 20 dias ou é outro curso já a escola de aconselhamento em sexualidade é a escola para quem fez a de sexualidade porque a escola de aconselhamento é uma vivência para as pessoas terem uma experiência de aconselharem pessoas num formato de aconselhamento assistido supervisionado caraca e a gente faz uma série de estudos de casa então a gente treina pessoas na linha que a gente adota de aconselhamento bíblico entendeu no campo da sexualidade entendi então a pessoa primeiro faz aquele de 20 dias e depois ela tem essa outra imersão aí porque ela não pode chegar aqui querendo saber eu vou aconselhar mas não sei direito o que é abuso sexual não sei direito o que é pedofilia não sei direito o que é bissexual não ela tem que saber então ela tem que ter feito escola porque ela agora vai botar a mão na massa você tem uma ideia é uma escola que a gente abre para a cidade publicamente porque é em grupo nossa vocês acreditam que dá fila nossa André olha aí então assim é impressionante a demanda a escola de sexualidade a gente faz duas vezes por ano a de faz em março e faz em setembro a de aconselhamento a gente faz em abril e em novembro o ano que vem a gente deve estar mantendo esses mesmos meses mas com a diferença nós vamos lançar uma se Deus quiser de uma semana para a Líder isso tudo tem no site da Missões Avalanche tudo isso tem no nosso site avalanchemissões.org o link está aqui na descrição deste podcast André mais uma vez obrigado mesmo pelo teu tempo aqui para estar gravando esse podcast com a gente que eu tenho certeza que vai abençoar uma galera aí e espero né que o pessoal quem puder eu já sei de gente tá André que te conhece que te ouviu aqui e que vai se programar para estar indo aí em setembro já vieram falar comigo coisa boa é são ansiosos inclusive então eu olha eu tenho vontade para dizer olha essa de líder é batata pode fazer uma semana essa de líder não tem dúvida que eu estarei aí em Vitória porque não sendo em maio na semana é em abril você falou né eu tenho que lembrar aqui exatamente o mês que vai ser se não for em maio é certo que eu estarei aí porque realmente é uma área que eu tenho interesse também e poxa muito bacana te ouvir porque é alguém que tá no campo né tipo tu não tá inventando né não tu lida com esses dilemas aí quase que diariamente muito legal mesmo aliás legal te ouvir né não os dilemas em si mas enfim se quiser dar uma palavra final André os nossos ouvintes aí esse espaço aí é tudo teu então na verdade essa escola de sexualidade pra Líderes vai ser do dia 22 ao dia 27 de julho julho olha aí friozão Vitória não tem frio né ou tem frio em Vitória nada não tem faz 25 graus lá é terrível o pessoal não aguenta nossa cara que azul tô com a vista pro porto coisa linda olha aí entendeu é assim Vitória do Espírito Santo você vai querer o que né inclusive onde o capeta foi preso né exatamente ai muito bom o negócio é profético olha aí muito bom muito bom o capeta não tem espaço onde tem o Espírito Santo a vitória do Espírito Santo não permite que o capeta vença é assim que funciona não porque é uma avalanche de bênção só trocadilho bom muito bom se você não entendeu a piada procure as notícias aí sobre a prisão do criminoso capeta é acho que é o satanás é o satanás ah é satanás isso isso eu chorava que era capeta eu li errado é a mesma coisa é a mesma coisa né é o mesmo cara é o mesmo dele é a mesma identidade né tá certo é o codinome codinome mas é isso então André obrigado mesmo pelo teu tempo aí e é isso até o próximo se a tua agenda se permitir a gente combina ué tendo demanda nós tamo aí tá quero parabenizar vocês pelo trabalho tá tá bom valeu obrigado André é muito bom e Rogerinho obrigado por estar com a gente aí tamo aí cara é nóis tá até roco olha aí é isso gente até o próximo BTCast se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus amém este podcast foi editado por Mark Bibotalque Produções que é o próximo BTCast que é o próximo BTCast